Música Ó Deus querido, nós entramos na tua presença e pedimos que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que nos perdoe, que lava, venha lavar as nossas vestes com teu sangue. Eu peço que o Senhor nos perdoe e que nos purifique de todo mal. Que a tua proteção esteja sobre nós e que o Senhor nos ajude. Nós, meu Deus, estamos aqui e o que nós deixamos claro é que nós queremos agradar o Senhor. Ainda que em erros, ainda que em dificuldades e imperfeições, a vontade é essa, é de fazer o que o Senhor espera de nós. Então nos ajuda, ajuda cada pessoa. Eu não sei o que cada um vive, passa, suas dores nesse momento que viveram hoje, talvez dores imensas, situações difíceis. Não sei, seja lá o que for, o que está acontecendo nesse coração, se há corações feridos aqui, machucados, cansados, não sei. Eu peço que o Senhor conforte, venha confortar, faça bálsamo em cada coração, faça bálsamo em cada alma, Senhor. Cura feridas, fortalece o espírito, anima, desperta. Se alguém estiver com o espírito abatido, eu peço um fortalecimento e a cura. Que o Senhor venha ao encontro das necessidades de cada um, porque só o Senhor pode curar, pode restaurar, pode sarar um coração que sangra. Só o Senhor pode dar força para seguir em frente, para mudar o rumo. Só o Senhor pode renovar as esperanças, só o Senhor pode dar uma visão clara sobre as coisas, enfim. Então nós oramos para que o Senhor venha ao encontro de cada um. E que nenhum saia da mesma maneira, mas que todos de mãos cheias. E transbordando de paz e alegria. Eu repreendo obras armadas, Senhor. Preparadas, arquitetadas, planejadas contra cada um. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, palavras contrárias, seja lá o que for. Eu destruo no nome de Jesus. Todas as armações do mundo espiritual. Todas as obras do inferno, eu destruo no nome de Jesus. E eu peço, passa do teu sangue sobre cada vida. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Que todos sejam lavados com teu sangue e revestidos de poder. Obrigada pela vida, pela salvação, pela oportunidade. Pelo nome escrito no livro da vida. Pela chance que o Senhor nos dá dia após dia. De conquistar uma vida abençoada. Principalmente a vida eterna. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro, sempre diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Pra 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, eu peço que você se sente. Que você abra. Abra em Apocalipse, por favor. E vamos ler no capítulo 20. Apocalipse 20. Vida é ser dos céus. Um anjo. Que trazia na mão a chave do abismo. E uma grande corrente. Ele prendeu o dragão. Quando se fala do dragão. É o diabo. A antiga serpente. Que é o diabo. Satanás. E o acorrentou por mil anos. Lançou no abismo. Fechou. E pôs um selo sobre ele. Para se impedi-lo de enganar. Diga enganar. As nações até que terminassem os mil anos. Depois disso. É necessário. Diga necessário. É necessário. Que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos que se assentaram aqueles. A quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram. Diga comigo. Decapitados. Por causa do testemunho de Jesus. E da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta. Nem a sua imagem. A besta é o chamado falso profeta. E não tinham recebido a sua maca. Na testa. Nem nas mãos. Que certamente. Como nesta época. Vai ser tirado de circulação. Dinheiro. Cartões de créditos. Esses documentos todos que as pessoas usam. Tudo será registrado. Certamente num chipzinho. Que já. Está por aí. E implantado. Na mão. Os locais. Já estudados. Para isso. Exatamente. O que a Bíblia fala. Mão direita. E testa. Esse é o sinal. Que isso é o sinal. Quando se fala o sinal. É uma aliança. Que foi feita com esse governo. Que está por vir. Mas eu estou só parando nesses pontos. Porque como é uma palavra. Bem complexa. Você não pode se distrair. Senão. Vai perder o raciocínio. E a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca. Na testa. Nem nas mãos. Eles ressuscitaram. E reinaram com Cristo. Durante mil anos. O restante dos mortos. Não voltou a viver. Até que se completar. Até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Diga comigo. Felizes e santos. Os que participam. Da primeira ressurreição. A segunda morte. Não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus. E de Cristo. E reinarão com ele. Durante mil anos. Reinarão. Quando terminarem os mil anos. Satanás será solto da sua prisão. Preste muita atenção nisso aqui. E sairá para enganar as nações. Diga de novo. Enganar. Que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog. Afim de reuni-las. Para a batalha. Seu número é como areia do mar. As nações marcharam. Abraxaram. Contou. Por toda a superfície da terra. E cercaram o acampamento dos santos. A cidade amada. Mas um fogo desceu do céu. E os devorou. O diabo. Que as enganava. Foi lançado no lago de fogo. Que arde com enxofre. Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todos sempre. Ok. Bom, eu vou puxar um pouquinho. Sobre o engano do Éden. E assim por diante. E depois eu vou mostrar para você todas as etapas. E vou perguntando se está acompanhando o raciocínio. Desde o Éden. O diabo trabalha para destruir com propósito e com projeto de Deus. Desde o Éden. Ele já conseguiu. Ele teve o êxito. Sobre a obra prima de Deus que foi o homem. Por incrível que pareça. Não dá para entender. Mas as pessoas. Elas. Muitas vezes. Elas. Crem mais no diabo do que em Deus. A Eva com Adão. Creram mais na serpente. No capeta do que em Deus. A palavra daquele ser. Teve mais peso. Do que a de Deus. O que Deus falou. Desapareceu como fumaça. Quando o diabo lançou uma seta. Que pareceu convincente. Agradável. Que batia na verdade. Com aquilo que já estava dentro dela. Essa é a verdade. Na verdade as pessoas só acreditam naquilo que já está lá dentro. Basta só um empurrão. Essa é a verdade. Quando você crê numa coisa que não está certa diante de Deus. Você cede para aquele raciocínio que bate, que contrasta com a palavra de Deus. É porque na verdade aquilo lá já estava enraizado. Aquilo já existia. Então. Já havia dentro dela uma vontade. Demais. Não era suficiente. Como diz a Bíblia. Aí fora tem um ditado que diz. Barriga cheia, goiaba tem bicho. Em provérbios a Bíblia diz. Que para a alma farta. A alma farta pisa o mel. Mas o sedento. Até o amargo é doce. E eu posso puxar o exemplo do filho pródigo. Que quando estava na casa do pai. Que tinha tudo. O amor, o cuidado, o zelo, etc. E tal. Não era o bastante. Não era o bastante. Ele queria algo. Diferente. Ele teve. Ele teve tudo que ele mereceu. Que ele buscou. Tudo. Quando ele estava lá. No fundo do poço. Ele estava com tanta fome. Que ele estava disposto a comer a comida dos porcos. Porque ele se deixou enganar. Mas ainda bem que ele caiu em si. E voltou a fazer o que era certo. E as pessoas que nunca caem em si. E as pessoas que passam uma vida inteira. Pensando errado. Acreditando em mentiras. Dando passos errados. Envolvidas com as coisas erradas. Desprezando o que é bom. Pisando naquilo. Que foi o melhor para elas. Pisando. Foi o que o filho pródigo fez. Foi o que a Eva fez. Ela pisou em tudo que Deus tinha dado. Você vê. O Moisés indo lá e tirando o povo de Israel. E no próprio deserto. Corá. E mais uma turma. Mas o Corá foi o que levantou a rebelião. Que criou. E ele conseguiu levantar e criar uma rebelião. Uma oposição tão grande. Contra o Moisés. Que é inacreditável. Inacreditável. Só que todos foram derrotados. Fulminados. Mas. Diante de tantos feitos. Diante da glória de Deus. Diante de tantas provas. De que Deus era com Moisés. De tantos resultados. Que eles viram acontecer. Eles ainda cederam. Para o espírito do engano. Então isso dá. Infelizmente no ser humano. Se ele não vigiar. Vamos olhar para o Neemias. Neemias já estava com as muralhas prontas. As muralhas já estavam prontas. Ou seja. Estava diante de todas as nações. Os resultados. O resultado estava na cara. Estampado. O Tobias continuou mandando cartas. Para intimidá-lo. Para provocar. Para atrapalhar. Para fazer sei lá o que. O sujeito. Que era um cego. Que tentou. Junto com Sambalat. Atrapalhar. Não puderam. Mas o resultado já estava lá. Estava tudo certo. E Tobias continuou com o espírito demoníaco. Tentando fazer o que? Atrapalhar. Ou o resultado estava lá. Mas o espírito do engano. Estava lá. Estava erraizado. Estava erraizado. Você vai. Para os tempos de Jesus. Os resultados de Jesus. Vidas curadas. Libertas. Ele fazia só o bem. Mas por inveja. Por incômodo. Por. Manterem um espírito derrotado. Miserável. Aqueles mestres. Sacerdotes. Mestres da lei. Falavam mal. Criticavam. Atacavam. E tentavam. De todas as maneiras. Corromper as pessoas. E no final. Você vê que um monte. Foi corrompido. Depois de tantos. Feitos de Jesus. Tinha gente lá. Solta barra mais. E crucifica Jesus. Então o espírito do engano. Por isso que a Bíblia diz. Não se engane. Não se deixe enganar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Diga comigo. Filhos da perdição. Quando a gente fala. Filhos da perdição. Todo mundo já pensa. Que é o pessoal da parada gay. Todo mundo já pensa. Que é o pessoal que vive em prostíbulos. Todo mundo pensa. Que é aqueles que vivem nas esquinas. Fazendo isso. Aquilo. Não. 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 São esses aqui. Que andam com a Bíblia na mão. E não praticam a palavra do Senhor. Os filhos da perdição. São aqueles que conhecem a palavra. Que andam com ela nas mãos. Que muitas vezes sobem até em altares. Para falar desta palavra. Mas. Continuam sendo hipócritas. Miseráveis. Indemoniados. E só vivem para enganar. E levar. O que é de Deus. A distorção. Esses. São os filhos da perdição. Que a Bíblia fala. A Bíblia fala dos filhos da perdição. E quando se fala filhos da perdição. Todo mundo. Já corre. Para outra direção. Ai. São os que estão lá no mundo. Não. Muitos desses. São. São. Pessoas que não. Muitos não conhecem. Muitos nem sabem da palavra. E esses que. Andam com a Bíblia na mão. Mas usam dentro da conveniência. Enganam. Estão se enganando. Que vão terminar bem. E assim por diante. Então preste atenção. A salvação. Ela é individual. Eu não posso salvar. Meus garotos. Meus garotos não podem me salvar. Você não pode salvar. Ninguém. Só você mesmo. Só você mesmo. A Bíblia fala de escolhas. O tempo todo. Você pode escolher. Ficar com a palavra. E você pode escolher. Viver no engano. Ser enganado. Parar para ouvir aquilo que não tem sentido. Então. Infelizmente. É inerente ao ser humano. A curiosidade. É inerente ao ser humano. Infelizmente. A pender. Sempre o lado ruim. Lamentavelmente. Aqui. Agora eu vou mostrar para vocês as etapas. Para você entender isso aqui. Nós estamos. Vamos lá. Diga comigo. Tempo dos profetas. Tempo dos profetas. Tempo da lei. Dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Teve o tempo dos profetas. Depois o tempo da lei. Que foi a lei que Deus deu a Moisés. Depois que Jesus veio. Depois de Jesus. Nós entramos. Na dispensação da graça. No tempo da graça. Ou o ministério do Espírito Santo. Nós estamos neste tempo. Este tempo. Está para acabar. Quando você vai para Daniel. Daniel teve uma visão. Das setenta semanas de Daniel. Quando se fala de semana. Cada semana. Tem sete dias. Isso significa sete anos. Dentro da visão. Eu sei que isso não tem. Na verdade não tem importância. É só porque. Eu quero que você entenda. E pegue o raciocínio. Para chegar aqui. Sessenta e nove semanas. Já se cumpriram. Da visão de Daniel. Faltam uma semana. Que são sete anos. Essa para completar setenta semanas. É o período que está por vir. Que vai se iniciar. Quando o arrebatamento da igreja acontecer. Que diga. O período da grande tribulação. Quando o arrebatamento da igreja acontecer. Que está por acontecer. Os sinais estão por toda parte. Por toda parte. Que Jesus está voltando. O engano. A mentira. A traição. A imoralidade. A criminalidade. Os absurdos. As aberrações. Coisas bizarras. Surreais. Por todo lado. Por todo lado. Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. E os que estão em Cristo. Serão. Arrebatados. E os que morreram em Cristo. Serão. Ressuscitados. Os que morreram em Cristo. Ressuscitados. Primeiro. Os que estão vivos. Transformados. Num corpo glorioso. Eu. Pode ir. Ok. Quando então. Fomos. Arrebatados. Os que estiverem. Com seus nomes. Como está aqui. Eu não mandei botar aí. Mas está aí. No 21. 15. Diga comigo. Aqueles. Cujos nomes. Não foram encontrados. No livro da vida. Foram lançados. No lago de fogo. Eu tenho que ter meu nome. No livro da vida. E não é porque eu tenho uma Bíblia. É porque eu falo de Jesus. Porque eu digo que eu sou cristã. Ou porque eu tenho um título de bispo. Ou sei lá o que. Que eu. Necessariamente. Meu nome vai estar no livro da vida. Eu preciso viver em conformidade com a palavra. Eu. Você. Todos nós. Não uma fé hipócrita. Uma religião. A base de emoção. Mas uma fé verdadeira. Diga. Sincera. Diga. Sinceridade. 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 De coração. E não. Uma fé fingida. Você precisa lembrar disso. Sinceridade de coração. Verdade dentro de você. Quando o arrebatamento da igreja acontecer. Quem morreu em Cristo. Vai ser ressuscitado primeiro. E os que estão vivos nós. Porque nós vamos morar com Jesus. Nós estamos lutando por isso. Então seremos transformados. Mas muitos vão ficar. Os que forem. Ressuscitados. E arrebatados. Vão para a glória. Vão para a glória. Receber agora. Passar por um julgamento. Não de salvação. Mas de recompensa. De galardão. Por suas obras. O que fizeram. Então vão receber. Nós vamos receber. As obras que foram feitas com a motivação certa. Com o espírito certo. Com o coração. Com as intenções certas. Não são as obras que aparecem necessariamente. Que terão maior galardão. Mas aquelas que foram feitas. Com sinceridade. Com temor. Para a glória de Deus. Aquelas que não foi necessário. A mão direita ou a esquerda saber. Porque quando a mão direita fica sabendo. A minha esquerda também. Você já recebeu a sua glória. Quando eu faço algo aqui. Eu exploro isso. Em demasia. Eu já estou recebendo a minha glória. Quando eu faço com o único intuito. De agradar a Deus. Eu vou receber a minha recompensa no céu. Então. Os salvos. É essa turma de agora. Somos nós. Já fomos. Vai ficar uma turma grande. Que não tem vivido a palavra. Que até tem Bíblia. Que estão nas igrejas. Isso, aquilo, um monte. Vai ficar. Vai entrar no período. Chamado grande tribulação. Quando a igreja for tirada agora. Diga comigo. O Espírito Santo também será. O Espírito Santo também será. Isso significa que quando nós estamos aflitos. Nós temos o Espírito Santo. Quem vai ficar no período da grande tribulação. Não vai ter esse conforto. Se para alguns. Hoje. No período da graça. Na dispensação da graça. No ministério do Espírito Santo. Está difícil. Eu vou desistir. Não dá para continuar. Não estou aguentando. Meu Deus. Está difícil demais. Você tem o Espírito Santo. Você tem a graça. A graça é o favor de Deus. Você tem o perdão do Senhor. A sua disposição. O conforto do Senhor. Imagine para quem vai ficar. E enfrentar a grande tribulação. O Espírito Santo vai ser tirado junto com a igreja. A grande tribulação. Vai ser dividida em duas partes. Três anos e meio. De falsa paz. Três anos e meio. De grande tribulação. Vai ser esse período. Que vai ser. Com os três anos primeiros. Muitos vão achar que. Foi um livramento. Que o mundo estava pesado. Com esse monte de evangélico. De cristão. Mas quem ficar. E conhece a palavra. Vai saber que não é isso não. É só enganação. Onde muitos vão fazer aliança. Com o anticristo. E vão aceitar a marca. Que é a implantação. Certamente desse chip. E aí nos outros. Quando terminarem. Esses três anos e meio. Entre os outros três anos e meio. Que aí a coisa vai pegar. É onde. Ou você nega o nome desse Cristo. Ou você vai ser decapitado. É onde. Hoje. Hoje. Você usa sua fé. Você vence as coisas. No período da grande tribulação. Quem ficar. Vai ter que pagar com a vida. Vão ser assassinados. Se negarem o nome do Senhor. Vão para o inferno. Porque já sabem. Conhecem a palavra. Se não negar. Serão mortos. Terão que enfrentar. A morte. Mas quem conhece a palavra. Sabe que só tem uma saída. Enfrentar a morte. E isso vai ser no período da grande tribulação. Nós não vamos. Porque a ideia que a gente vai. Eu estou lutando por isso. Você está lutando. Já vamos estar com Cristo. Mas quem vai ficar. É isso que vai acontecer. E coisa pesada. Porque aqui. Tanto o livro de Daniel com o Apocalipse. Mostra. O sofrimento. E as barbaridades. Que vão acontecer. Porém. Esses que vão ficar. Vão ficar conscientes. Porque hoje. Recebem a palavra. Recebem a palavra. Recebem a palavra. Recebem a palavra. E já estão vomitando. A palavra. No entanto. Não praticam. Se envolvem com as coisas mais irrelevantes. Se deixam enganar. Vivem trabalhando pelo engano. Se voltam para aquilo que não vem de Deus. Se voltam contra aquilo que é de Deus. Contra quem realmente é de Deus. Muitos têm vivido assim. Quando terminar. Estiver terminando os sete anos. Estará se completando. A última semana de Daniel. As setenta semanas. É quando a Bíblia diz. Que o Senhor Jesus. Virá num cavalo branco. Que é o cavalo branco do capítulo 19. De Apocalipse. E vai descer. Sobre o Monte das Oliveiras. Isso é uma profecia antiga. E ali é onde vai acontecer. A grande falada. Batalha do Armagedon. No Vale do Megido. Eu já estive lá inclusive. Onde isso vai acontecer. É um vale enorme. Isso tudo é bíblico. Posso continuar? Você está entendendo tudo? Ok? Ok. E ali é onde o Senhor. Uma guerra gigante. De nações unidas. E etc. O Senhor vai pegar. Que é a besta chamada. Vai ser um grande líder. Político que se levantará. E o falso profeta. Um grande líder. Associado com esse líder político. Espiritual. Como a religião diabólica. Totalmente criada. Criada e conduzido por Satanás. Pelo diabo. Eles serão pegos, amarrados. Lançados vivos. No lago de fogo. Enxofre. Que esse lago de fogo. Existe. Não pense que isso é. Isso é. É uma simbologia. É ficção. Isso existe. E ninguém queira ir para lá. Ele existe. E ele é pior do que o inferno. Porque o inferno é uma coisa. O lago de fogo é uma coisa pior. Porque a Bíblia fala. Dos que já. Hoje morrem. Vão para o inferno. E depois serão ressuscitados. No final. Para o lago de fogo. Enxofre. Então tem coisa pior. A Bíblia fala. Quando terminar essa batalha. Chamada batalha do Armagedon. Vai entrar. No governo do Senhor Jesus. Que serão mil anos. Sobre o governo do Senhor. Por que o Senhor vai fazer isso? Para mostrar a humanidade. Que é possível. Viver em paz. No mundo abençoado. Com a direção de Deus. E o diabo preso. Está confuso ou não? Quem? Nós. Quando falamos. Que vão governar com ele. Essas pessoas. Certamente. Somos nós. Os que vão agora. Porque esses que vão agora. Terão. Um tratamento diferenciado. Porque estão. Perseverando. Resistindo. Esses que vão agora. Então nesse governo. De mil anos. Com corpo glorioso. Estaremos ao lado do Senhor. Na liderança. Essa é a ideia. Aí. Muitos serão mortos. No período da grande tribulação. Esses que resistiram. Etc. Também. Serão ressuscitados. Irão com o Senhor. Terminou a batalha do Armagedon. Entra no mil anos. Que é o que a Bíblia está falando. Por mil anos. O Senhor vai. Liderar. O próprio Senhor. A ideia é. Que a cidade santa. Nova Jerusalém. Desça sobre a Jerusalém da terra. É algo que só o sobrenatural. Só pessoas de fé podem entender isso. E o natural não entende as coisas do Espírito. O que eu estou falando aqui. Pode parecer coisa maluca. Para quem não tem o Espírito de Deus. Nós que temos essa esperança. Sabemos que é isso que a palavra diz. E nós cremos nisso. Pelo menos eu creio nisso. 100%. Onde o Senhor vai liderar. O diabo preso. A besta. Que é o falso. O anticristo. E o falso profeta. Lançados vivos. Já foram. Agora. O diabo está preso. Sem o diabo. Mil anos. Tudo em paz. Se você estuda sobre os mil anos. Tudo em paz. Não tem uma rebelião. Não tem briga. Não tem confusão. Não tem. A Bíblia fala do cordeiro com o leão. Uma criança junto com o leão. Com a serpente. Não acontece nada. A Bíblia fala da prosperidade desses mil anos. Quando terminaram os mil anos. Para mostrar. Que o ser humano. Lamentavelmente. Ele tem uma tendência. A ceder para o engano. Depois de mil anos. Num governo perfeito. Mil anos. Num governo perfeito. Sem um erro. Sem uma falha. Porque é o governo de Jesus. O diabo vai ser solto. Para quê? Porque olha aqui. A figueira vem sendo chacoalhada. É agora. No período da grande tribulação. E nos mil anos. Porque só vai entrar no novo céu. E na nova terra. Realmente aqueles. Que resistirem firmes. Ao diabo. Pois ele vai ser solto. E vai ter. Milhares. Que vão. Ceder. Ao engano dele. Depois de terem visto. O governo do Senhor. Vivido. Sobre o governo do Senhor. Ainda. Milhares. Vão se. Rebelar. Quanto o Senhor. Guerras. Uma guerra gigantesca. Vai se levantar. As pessoas. Serão. Enganadas. Permitirão. O engano. Vão ceder. Para o engano. Vão crer. Mais. Na palavra do diabo. Do que a do Senhor. Como acontece hoje. E vai ser quando. Eles vão se unir. E vão. Marchar. Para lutar. Contra o Senhor. E é o que a Bíblia. Está dizendo aqui. O Senhor. Vai. Vai. O diabo. Que os enganava. Foram lançados. Vivos. Aqui. Não. No nove. As nações. Marcharam. Por toda a superfície. Da cidade amada. Mas um fogo. Desceu do céu. E os devorou. E aonde termina. Quando termina. Essa parte. Vai entrar na parte. Que a Bíblia fala. O trono branco. Que é o julgamento. E esse julgamento. É daquelas pessoas. Que. Morreram. Foram. Ficaram. Ali no. Que ainda sobreviveram. Ali do milênio. Dos mil anos. E assim por diante. E os livros serão abertos. E apresentado. Por quê? Que muitas foram parar no inferno. E etc. E etc. Só quando isso terminar. É que vai entrar na última fase. Que a Bíblia fala. Diga comigo. Novo céu. E nova terra. Esse. É assim que vai ser. E onde eu quero chegar. Para te explicar tudo isso. É que. Desde o Éden. Até nos. Até no final. No governo. Do próprio Senhor Jesus. Pessoas. Vão parar. Para ouvir. O diabo. Pessoas. Ainda serão enganadas. Pelo diabo. Então. A palavra para você. É essa. O diabo. Ele tem argumentos. Desconvincentes. Estratégias. Incríveis. Ele não vem. Com essa cara feia. Que todo mundo. Acha. Na casa. Vamos falar. Do sanção. O diabo. Para acabar com a vida dele. Em definitivo. Não chegou com a cara feia. Botou. Foi uma mulher. Ajeitada. Tudo bem. Que nem toda mulher. Ajeitada. Também pode ser. Qualquer uma. Instrumento do capeta. Pode ser feio. Bonito. Ele não. Usa qualquer coisa. Depende da visão. E para quem cede para ele. É. Também. Baranga. Pode ser usada. Pelo capeta. Tem de tudo aí. Nessa vida. Depende. Como o sujeito quiser. A pessoa quiser. Foi enganado. Mas por que cedeu? Por que ele não ficou. Com a palavra de Deus? Por que ele não ficou com o que ele sabia? Porque tem gente que é assim. É seduzida. Pelo que é engano. Pelo que é mentira. Pela falsidade. Aí a escolha da pessoa. As pessoas não viram o mar vermelho? Ser aberto? Viram. Não viram os milagres? Não viram que Deus era com Moisés? Viram. Mas ainda assim se rebelaram contra ele. As pessoas não foram curadas por Jesus. E viram a glória do Senhor. Experimentaram o poder do Senhor. Experimentaram. Mas assim mesmo. Preferiram barrabás a Jesus. Crucifica Jesus. Por que? Porque elas ouviram o diabo. Só que o diabo tem instrumentos. O diabo ele incorpora. Em pessoas que se deixam usar por ele. E sempre seus argumentos serão convincentes. Sempre. E se você sair daquilo que você conhece. Que você sabe. Que você viu. Que você experimentou. E cair na lábia do capeta. Ele desgraça com a sua vida. Ou você acha que em todas essas rebeliões. Essas situações. Mas o diabo teve estratégias. E muitas vezes muito inteligentes. Com argumentos convincentes. Tentando montar. Ele monta um quebra cabeça. Na cabeça das pessoas. E tenta levá-las a um entendimento. É isso aqui. Encaixa mesmo. É isso aqui. Parece que bate mesmo. É isso aqui. Isso aqui não é. Ah não. Não. Isso aqui é mesmo. Bate aqui. Bate aqui. É para onde o capeta vai. E as criaturas. Não importa. Os anos. Os séculos. Os milênios. As pessoas caem do mesmo jeito. Elas desacreditam de Deus. E acreditam no mal. Elas se viram contra aquele que é de Deus. E vão se apoiar. Em quem é filho do diabo. Filho do diabo. Aliás que a Bíblia diz. Filhos da perdição. Porque os filhos da perdição. São aqueles que conhecem. E que recitam versículos bíblicos. Que conhecem a Bíblia muitas vezes de capa a capa. Mas não vivem nada. Nada. Os profetas. Os sacerdotes e mestres da lei. Que se viraram contra Jesus. Eles ensinavam a respeito de Deus. Eles se vestiam de forma espiritual. Eles se portavam com cara de espirituais. Eles tinham argumentos espirituais. Mas de espiritualidade de Deus. Eles não tinham nada. Nada. E se você não cuidar da sua vida espiritual. Se você não vigiar a sua cabeça. Se você não guardar seu coração. O diabo te engana. Ele te seduz. E ele te derruba. Ele te rouba. Ele tira você do melhor lugar. Ele te afasta das melhores pessoas. Ele rouba o melhor entendimento da sua vida. Ele rouba a palavra de Deus. Ele rouba a sua comunhão com Deus. Ele rouba a sua salvação. Isso entra. Você entende? Até no final. Quando o diabo for solto. Pessoas vão parar para ouvi-lo. Mesmo sabendo. Que. Elas viram só coisas perfeitas no governo do Senhor. Elas ainda. Se rebelaram contra o Senhor. Então isso. É desde o Éden. O ser humano tem uma tendência. A sempre pender para o lado. Pior. Ruim. Ao lado emocional. Entendeu? É fácil você derrubar uma pessoa. Apela para o lado emocional. Eu estou fora viu gente. Isso aí eu estou fora. Se eu tiver que fazer alguma coisa. E subir um degrauzinho que seja da minha vida. A base de manipulação. A base de argumentos emocionais. De ladainhas emocionais. Eu estou fora. De exploração. Daquilo que mexe com o emocional do ser humano. Eu estou fora. Do mesmo jeito que eu não quero ser enganado. Eu não engano os outros. Eu estou fora. Quem me conhece sabe disso. Tem coisa que é fácil. Você não precisa nem ser muito inteligente. Apela para o lado emocional. Para ver se você não mexe com muita coisa. Mas eu não quero que você seja emocional. Eu quero que você use a cabeça. Porque eu quero ir morar no céu. E quando eu chegar no céu. Eu não quero que Deus abra. Ou melhor. Ou pior ainda. Pior. Perder a minha salvação. Está aqui nesse altar. Falando com a ousadia. E pá. E botando para quebrar. E chegar no final. Arrebatamento acontece. E eu fico. E o senhor. Eu saber que eu fiquei. Por quê? Eu podia ter feito diferente. Eu não fiz. Ou. Conseguir superar. Etapas. Vem chegar no céu. E o senhor abrir o livro. E dizer para mim. Você não vai ter esse galardão. Nem esse aqui. Nem esse aqui. Sabe por quê? Porque você podia ter feito desse jeito. O teu propósito lá. Quando eu te chamei. O teu propósito era esse. Por que você não se manteve no propósito? Ah senhor. Porque o caminho era muito difícil. O senhor preferia mais esse aqui. Porque você sabe. A coisa lá estava preta. Estava muito difícil. A competição. O senhor. Sabe. Concorrência. A coisa estava. Uma coisa assim. O senhor não via isso? É. A igreja. É. De Filadélfia. Está lá. Mesmo tendo pouca força. Guardaste a minha palavra. Mesmo tendo pouca força. Guardaste a minha palavra. Eu quero que você pense. Eu quero que você conheça a palavra. Eu quero que você vá morar no céu. Que você tenha um encontro com Deus. Que você conheça Deus. Às vezes é mais fácil. Você usar de artifícios. Eu estou usando da palavra. É a palavra que você recebe aqui. Artifícios. Meios emocionais. Você se vitimizar. Você sabe-se lá o que é. É inventar N situações. Não. Eu estou te dando a palavra. Tudo que eu falei posso provar. Está na Bíblia. Todas as orientações. Estou te dando. E eu quero que você pense. Eu quero que você use sua cabeça. Que você use a mente de Cristo. Que se tiver alguém do seu lado sendo enganado. Enganado. Optando. Por pender para a pior direção. Sendo enganado pelo diabo e seus instrumentos. Caindo em lábio emocional. Em ladainha. Em conversa fiada. Aí. É a escolha da pessoa. Você pode. Você pode fazer a sua escolha. Você pode pender para aquela direção. Ou você pode ficar na palavra. Resistir firme. Sujeitar e dizer adeus. E resistir ao diabo. Você pode. Você pode ficar com o que você já tem vivido. Experimentado em Deus. Tem aprendido de Deus. E você pode pender para. N direções. Aí é você que vai escolher. Porque é o seguinte. A palavra. Ela é dada. Ela é dada para mim. Para você. O que eu vou fazer com ela. Eu é que sei. O que você vai fazer com essa palavra que você recebeu hoje. Você é que sabe. O que você fez com a palavra que você recebeu. Domingo. Segundo. E etc. É você que sabe. Eu não sei da sua vida. É você e Deus. Você também não sabe da minha. Você sabe que você está aqui. Agora. Eu saí daqui. Eu tenho minha vida privada. É eu e Deus. Aí cada um é que sabe o que. Como é que está seu relacionamento. Como é que está. O que que ele está. Para onde ele está pendendo. Você que sabe no que você vai pensar. Você quer pensar em tudo. Pensa em tudo. Você vai se arrebentar. Porque quando eu falo pensar. Pensa na palavra. Pensa no que é bom. Pensa na direção que você tem recebido. Cuidado para a linha de pensamento que o diabo te leva. Porque ele desgraça com você. Quando você percebe que uma linha de pensamento está errada. Vigia. Quando você percebe que aquilo está descendo ao seu coração. Vigia. Vigia. Porque é a sua vida no final das contas. Que vai se arrebentar. É a sua vida. E assim por diante. Porque a Bíblia diz. Não só os que fazem. Está escrito. Mas os que consentem. Não se enganem. Não se deixem enganar. Os que se enganam. Os que se deixem enganar. Então tudo faria do mesmo saco. É tudo igual. Porque Deus deu cabeça para todo mundo. E deu a palavra para todo mundo. Aí cada um escolhe. O que vai pensar. O que vai fazer. Que direção vai seguir. Cada um. Desde o começo. O diabo trabalhou para enganar. E muitas. Mas muitas pessoas. Deram mais crédito. A voz do capeta. Do que a voz de Deus. Aos argumentos do diabo. Do que de Deus. Isso desde sempre. Desde sempre. É por isso que tantos. Pereceram. Desde sempre. Do Éden. Foram expulsos. No deserto. Tantos. Milhares de milhares. Caíram. No deserto. Foram engolidos pela terra. Picados por serpentes. E assim por diante. Quantos que atraíram a maldição. Para a vida. Quando gritavam lá. Na crucificação do Senhor. Que caia sobre nós. O sangue deles. Sobre os nossos filhos. Arrebentar com eles. Aí você vê a história. O que os judeus passaram. O massacre. Que eles passaram. Que eles viveram. Porque eles buscaram isso. Só seis milhões. Foram mortos. Destruídos. De forma brutal. Então. E assim por diante. Coloque-se em pé. Por gentileza. Com a mão no seu coração. Eu creio que. Que o que você precisava receber. Você recebeu. O que Deus tinha para hoje. Ele já deu. Então. Está aí nas suas mãos. A direção. A palavra. Está ao seu alcance. O espírito. Que o Senhor. Derrama sobre nós. Nessa noite. A direção. E você fala com Deus. Não há como ocultar. As verdades que há em mim. Eu sei que os teus olhos. Eu sei que os teus olhos. Sondam o meu coração. Ainda assim. Ainda assim. Vim confessar. Não importam as pedras. Vim confrontar as minhas razões. Vim confrontar as minhas razões. Minha honra, minha glória. Vim mortificar diante do Senhor. 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 Eu rasgo o meu coração. Senhor. Senhor. Por misericórdia. Senhor. Senhor. Eu lanço o meu rosto ao chão. Senhor. Por misericórdia. Por misericórdia. Põe em mim. Deus Santo Espírito. Teu Santo Espírito. Purifica-me. Misericórdia... Misericórdia... Misericórdia Misericórdia Eu rasgo meu coração Senhor Por misericórdia Meu coração Não tem prazer no mal Que há em mim Eu lanço meu rosto ao chão Senhor Por misericórdia Põe em mim Deus Santo Espírito Deus Santo Espírito Purifica-me Não abra os teus olhos Agora você tem a oportunidade De vencer tudo E ouvir a trombeta soar E morar com Jesus No período da grande tribulação Quem vai ficar Se não negar o nome do Senhor Vai ser morto Se não aceitar o sinal da besta Não vai comprar Não vai vender Não vai negociar Ele vai ser forçado De todas as maneiras A se aliar Ao mal E quem conhece a palavra Sabe que não vai poder fazer isso Então o sofrimento vai ser imenso Se não vai perder a salvação Que vai ser a única chance Que ainda vai ter Porque já perdeu A do tempo da graça Esse é o tempo da graça Não foi Moisés Que perdeu Com as rebeliões Foram os que Se rebelaram Não foi Jesus Que perdeu Ao ir à cruz Aquilo era propósito Mas os que Foram contra ele Não foi Deus Deus continuou Sendo o mesmo Sem Adão e Eva Mas Adão e Eva Sem o Senhor No Éden Nunca mais foram os mesmos É só você estudar A história deles Então eu digo a cada um Por mais difícil Que seja resistir Você só é bem recompensado Resistindo em Deus De todas as maneiras Ficando com Deus Na direção certa Com aquilo que é certo E correto Mas todas as vezes Que você se deixa enganar Você é levado É manipulado Deus não te dá desconto Vá procurar na Bíblia Se esses Oh Deus Eu fui manipulado Eu fui enganado Eu não sabia O Senhor vai dizer A mesma coisa Você tinha a palavra Pergunta se os argumentos Da Eva e do Adão Tiveram peso para Deus Pergunta se tantos aqui Que foram argumentar Que foram argumentar Eu não sabia Eu não entendi Eu não vi Não foi bem assim Se Deus aceitou Não Ah, porque se eu não soubesse Eu não ia crer Eu precisava saber disso Daquilo Eu vou dizer uma coisa Para você Você precisa saber Da palavra Porque a verdade Eu vou falar isso Com experiência própria Tem coisa Que você Que você Você se envolve Que é só para a sua ruína A maldita curiosidade Desgraça com a vida Das pessoas E toda vez Que você acha Que você tem controle Sobre alguma coisa Você descobre Que você não tem Sobre nada E todas as pessoas Que vão pisando mel Ela pisa hoje Ela pisa amanhã E Deus vai dando chance E ela pisa Ela vai pisando Ela vai pisando Até que chega um dia Que chega Chega Você já pisou bastante Deus luta com a pessoa Deus luta de cá Deus luta de lá E luta para abrir a mente Luta para ela se comportar Para ela ir Para ela entender Para ela fazer Mas não há meio Tem gente que só pende Para o pior lado Só pende contra quem Não devia se pender Só pende para o lado Que é da derrota Só se vira Contra aquilo que é certo Contra aquilo que é bom E no final É, mas a minha vida Minha vida Foram suas escolhas Suas escolhas A pessoa vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo E é isso que cada um Tem que entender Isso é na vida Você às vezes Vai cansando Deus Vai cansando Vai cansando O que você não devia Vai cansando Quem está do seu lado Estendendo a mão Vai cansando Vai cansando Vai cansando E para tudo Tem um limite Na vida Tudo tem um limite A Bíblia diz Até o próprio Deus Está na Bíblia E Deus os entregou As suas paixões Muitas vezes Deus luta Com uma pessoa Luta, luta E não tem mesmo Você quer isso aqui Então vai O Deus desse século Chegou ao entendimento Dos incrédulos Deus luta Para abrir a mente Da pessoa Luta, luta, luta E a pessoa Só pende Para a incredulidade Só pende Para o engano Só pende Por aquilo que é cômodo Só pende Para o lado emocional Só pende Para aquilo Que não vai ser bom Para ela E só pende Chega uma hora Que o entendimento Dela é cegado E ela acaba Caindo E uma pessoa Cega Sem a direção De Deus Ela desgraça Com a vida dela Como eu tenho visto Um monte de gente Que quando deu lugar A incredulidade O diabo cegou O entendimento E desgraçaram Com a vida Porque as escolhas Que elas fizeram As escolhas Arruinaram Essas escolhas Não tem como Arruinou com a vida E o tempo Cada dia Passava a mostrar mais Mas aqueles Que tem resistido E resistido E resistido E se firmado Na palavra Esses não só Estão sendo Recompensados Bem recompensados Como continuarão Sendo Como terão Um bom fim Terão um bom fim Fique do lado Da bênção Abençoarei Os que te abençoarem Amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Decida ser uma bênção Ser a própria bênção Não só Viver atrás Da bênção Só querer a bênção Ser uma bênção Na vida Desde o princípio O diabo enganou E nos dias de hoje Continua fazendo A mesma coisa E tem gente Que tem dado Mais crédito Ao mal E aos seus instrumentos Do que ao próprio Deus Mas Ninguém nessa vida Como a Bíblia mesmo Diz Não se engane Não se deixe enganar Então ninguém vai poder Alegar ignorância Todo mundo pode ter Suas justificativas Seus argumentos Diante de qualquer situação Mas o que pesa Para Deus É o que realmente Foi justo e certo Espírito Santo Eu oro O Senhor Para que esta palavra Mude corações Mude vidas A começar pelo meu Que eu saio daqui Ainda mais temente Mais reverente E firme Na direção Que o Senhor Está dando Eu oro O Senhor Meu Deus Eu quero um bom fim Eu quero um Espírito Sincero Continuamente Me guarda Meu Deus Guarda cada um Que o Espírito da sinceridade Prevaleça sobre nós Que o Espírito do temor Prevaleça sobre nós Que o Espírito Maldito Miserável Da arrogância Do orgulho Da soberba Da pedância Não tenha poder Sobre nós Eu rejeito Meu Deus Eu rejeito Aqueles que Muitas vezes São dominados Por esse Espírito É só isso Que tem poder Tem valor E vão resistindo E resistindo A essa direção Que isso não tenha poder Sobre nós Meu Pai Nós queremos a direção Da fidelidade Do temor Da humildade Meu Deus Do quebrantamento Fazer o que for preciso Para que o nosso fim Seja um fim abençoado A nossa vida Seja uma vida Vitoriosa Eu sei que Quando nós colocamos Os pés lá fora A coisa não é fácil As guerras As tentações Mas eu peço Que o Senhor Sustente a cada um E que nenhum Seda a tentação Que nenhum Seda Meu Deus Ao espírito Do engano Que mentes Sejam abertas Que o temor Prevaleça Que hoje Meu Deus Essa pessoa Saia Com a visão Aberta Esclarecida Pronta Meu Deus Para resistir Firme a tudo Que for necessário Eu oro Meu Deus Para que nenhum Venha jogar fora A coisa mais importante Da vida Que é a salvação Eu oro ao Senhor Eu vou pedir para você Que você ore ao Senhor Aquele espírito Que você sabe Que tem sido O problema da sua vida Tira Decida que hoje Não, não Eu não vou mais viver Desse jeito Eu não vou mais Eu não quero assim Eu não vou viver assim Eu rejeito isso aqui Na minha vida Eu quero a minha salvação Eu quero o meu nome Escrito no livro da vida Eu vou pagar o preço Que for necessário Eu quero compromisso Com Deus Eu quero uma vida Com Deus Eu não vou Eu não vou viver assim Eu não vou viver assim Eu não vou ser enganado Eu não vou deixar o diabo Me pisar Eu não vou deixar o diabo Usar de meios Para continuar me massacrando Eu não vou aceitar isso mais Eu não vou Eu tomo uma decisão Na minha vida Nessa reunião Que as coisas vão mudar Na minha vida Que o meu espírito É outro Meu posicionamento De vida Será outro Para agradar a Deus Com o demor a Deus Para que eu tenha paz Para que eu tenha vida A vida que agrada a Deus Ore ao Senhor Dizendo isso Senhor Eu vou sair daqui diferente Eu não tenho como sair Da mesma maneira Eu não vou fingir Que a palavra não veio comigo Eu não vou me manter Rígido Tentando dizer Não Isso não é comigo Isso não é pra mim Eu não vou assim Eu vou dizer uma coisa pra você Muitas pessoas já manteram Uma pose Diante de várias mensagens Mas foram quebradas Na hora certa E eu digo a você É melhor você ceder Na hora que é importante Na hora que Deus te direciona Do que você ter que ceder Na marra Do que você ser quebrado Na raça Então eu digo Pra cada um que aqui está Muitas vezes Eu não cedi pra Deus Por bem Mas tive que ceder Por mal E quando a gente Decide ceder no amor É melhor pra nós Mas infelizmente Muitos de nós É a começar por mim Muitas vezes De forma tão estúpida Que tem que primeiro Se arrebentado Pra tomar uma posição na vida Isso já aconteceu comigo Mas Deus nos deu cabeça Pra pensar Diga isso Que eu sou de Cristo Toda fidelidade Só fazendo a tua vontade Vem olhar pra mim Veja que eu sou de Deus Eu quero compromisso Ter intimidade Ter intimidade Contigo Quem olhar pra mim Diga isso Que eu sou de Cristo Total fidelidade Total fidelidade Só fazendo a tua vontade Que eu sou de Deus Quem olhar pra mim Veja que eu sou de Deus Eu quero compromisso Eu quero compromisso Ter intimidade Ter intimidade Contigo Ter intimidade Contigo Ter intimidade Que eu sou de Deus Quem olhar pra mim Diga isso Que eu sou de Deus Que eu sou de Cristo Que eu sou de Cristo Eu sou de Deus Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Obrigada por este dia Esta palavra Esta direção Eu tomo posse de resultados Para todos nós Eu te amo, Jesus E te glorifico por tudo Amém Amém, amém Amém